Aqui na praia, qual é o nome da estrelinha? Oi, Carol. Carol. Queijo. Breno. Pelo sério, eu recebi esse carinho dessas estrelas. Olha, tô louco. Eu sou de Campina Grande, na Paraíba. Paraíba. E você já tá com uma catadora de estrelas? Eu tô catadora de estrelas lá em casa, todo mundo cortando, fazendo low carb. Olha aqui a minha, essa espinha é minha. Quatro metros de espinha e uma que não tem espinha. Eu vou te dar as dicas, eu vou te dar as dicas. Parabéns, estrelinha, que coisa linda. E aqui o namorado que foi picado, catado aqui por ela. Eu já tô com uma semana já fazendo o desafio. Lactose, glúten, farinhas, açúcares. Muito bacana. E seu irmão, aí todo mundo sabe o fato que esses garotos, ó. Quantos anos você tem, amor? Eu tenho 25. E você? Tenho 17. 25. É a nova geração que vai mudar o mundo. Tá vendo? É a constelação que vai mudar o mundo. Eu quero ir na sua clínica, mas não consuta lá. Vai ser calma. Nem precisa ir na clínica, vocês já são meus pacientes. Eu já cuido de vocês. É o melhor ainda. É o melhor ainda. Beijo, carinho pra vocês. Tchau, queridos. Tchau.